Professor, o que você está achando sobre o festival que é assim? Estou achando muito bom. Eu acho que todo ano tem que haver um festival para que você consiga mais. É um momento também de compartilhar a organização da gente, que eu acho forte. O que você achou, não que mudava, mas que o professor melhoraria na escola? Eu acho que no momento eu não vejo tanta coisa comigo na escola. Pelo contrário. Tem coisas muito legais aqui. A gente tem aluno que não sabe aproveitar as coisas também que tem. Tem muito aluno que vem aqui e vem querer estudar, aproveitar alguma coisa, não fala assim, né? Porque o professor ensina e fica, vem aqui para brincar. Entendeu? Então, eu acho que, eu não mudaria assim nada da estrutura da escola. É claro que você tem que aproveitar mais a estrutura da escola. Mas em termos da segurança, que aqui na escola é o nome de assalto, nem da unidade de ensino. Isso aí não, só para o Leomar, de todas as escolas. Tem que ter mais ronda escolar, tem que ter mais também, né? Agora o que tem que ter também, com a Leomar, que eu mudaria, é... Teria que ter uma sala de informática mais legal, não é? As televisões que o governo montou, poderia estar funcionando mais, entendeu? Poderia ter mais ficado para teatro, cinema. Essas coisas assim, não só ficar uma coisa na etapa da escola, em toda a escola, é aquela aula ali todo dia, todo dia tem aula, 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 aula. Precisa fazer mulher ficada, entendeu? Teatro, cinema, sala de informática. Então, o festival é ligado, era para continuar o festival, né? O festival é um festival, que era uma coisa de muitos alunos que me mostram, entendeu? Eu estava falando que a pessoa precisava, precisava da música, e o festival é igual a rodar, meia-feira. Porque o festival, eu acho que é uma coisa mais de brincadeira, não é? O festival, eu acho que era uma coisa ligada mais à coisa de vocês, fazendo só uma coisa de... 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 como se fosse uma festa, né? E essa agora não é uma fila de ciências, né? Porque você tem que mostrar um trabalho, né? Um conhecimento que você aprendeu. Por exemplo, fazer um gol, fazer um site, é você mostrar, mostrar o trabalho de vocês. Então, une também a confraternização e o trabalho intelectual. Acho legal. Acho melhor do que o festival. É, muito obrigado. É. Obrigado. 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 Obrigado.